Olá meus amores, hoje estou aqui para ensinar uma receitinha maravilhosa para vocês. Ó, é fácil tá? Bolo de lata de milho, para você tomar com aquele café da manhã. Hum, maravilhoso. Vamos lá na receitinha? Você vai precisar de 3 ovos, uma lata de milho, uma lata de açúcar, uma lata de fubá, óleo e pó royal. Acompanhar os ingredientes, agora vamos ao preparo. Então meus queridos, vocês vão precisar quebrar os ovos, porque pode estar estragado, né, e estragar a receita de vocês. Um ovo, dois ovos, três ovos. Pronto. Tá aqui meus amores, uma lata de milho, ó. Pode ser em conserva também, porém, tire a água da conserva, né, pode ser a vapor também. Vamos lá, uma lata de milho. Agora, vamos pegar a medida da lata de milho e encher de fubá, uma lata de fubá. Ó, a mesma latinha é a medida, ó. Vamos agora, aqui no açúcar, uma lata também. Vocês vão usar a mesma latinha de milho como medida, para botar açúcar, o fubá. Ó, tá aqui, ó. Ó, botei o açúcar. O óleo não é uma lata, é meia lata. Bota meia latinha de óleo. Ó, meia latinha de óleo. Ó. Por último, meus queridos, é uma tampinha de pó royal. Ó, uma tampinha, ó. Tá aqui, uma tampinha de pó royal. Vamos bater no liquidificador agora. Tá viva! Esqueci de botar o leite. Uma latinha de leite. Pronto. Agora sim! Agora chegou a hora de voltar a nossa bradinha. Aí vem aqui o trego. Trego, né? Passar. Prontinho. Vamos agora botar a massa, né, na forma. Olha, amarelinha, gente. Só o cheirinho que está aqui. Pronto, gente. Olha aqui, ó. Que bolo maravilhoso. Vamos botar no forno agora, por 40 minutos. Não precisa esquentar o forno, não. Ligou, colocou. Gente, vamos ver como ficou nosso bolo. Olha, gente. Olha o bolo de milho de lata, gente. Olha o cheiro, gente. Cheirinho de milho. Claro, é de milho, né, mãe? E aí, gente. Chegou a hora de provar o bolo de milho de lata. Olha a espessura desse bolo. Estão servidos, gente? Fofinho, né? Hummm. Uma delícia, gente. E aí? Vamos fazer o bolo? E se você gostou, deixa aquele like lá pra mim. Compartilhe. Uma delícia. Uuuu. Uuuu. Música 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 Música